A CIDADE NO BRASIL Uma estrela de brilho mais quente Como um anjo que quero abraçar És um rio neste mar cinzento E o farol do meu cais por dentro Como um sol que renasce sempre Quando o mundo parece terminar Sinto em ti a paixão urgente Que bebi de tanto sonhar No teu corpo tão vivo e presente Deste amor que nunca vai parar És gaivota que espero no cais Dos abraços que temos para dar Porque eu quero de ti sempre mais E é contigo que quero voar E é contigo que quero voar Tens em ti um toque diferente Qualquer coisa que paira no ar Uma estrela de brilho mais quente Como um anjo que quero abraçar Uma estrela de brilho mais quente Como um anjo que quero abraçar A estrela de brilho mais quente A estrela de brilho mais quente A estrela de brilho mais quente Queә也 twee